Música Ficou com cinza e eu não sei mais quem fui Tão bom um dia, fui sem querer Aconteceu, não faz Só pra você ver, vai ser melhor E não faz Quando a dor passar E o olhar pra fora E o olhar pra fora E o olhar pra fora